Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite. Esse programa é feito exatamente para atender as dúvidas de vocês, os questionamentos dos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês mandam as perguntas para cá e os nossos advogados, os nossos convidados, respondem e esclarecem as dúvidas que todo telespectador tem, todos nós temos, sobre qualquer um desses assuntos que eu falei há pouco. E para que a gente coloque as perguntas no ar, a gente põe uma porção de possibilidades aí para que vocês possam mandar as perguntas para nós. Podem mandar, por exemplo, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem ligar e telefonar e colocar a pergunta também pelo 3230 1530. Podem mandar via WhatsApp, que é 984516352. E também podem utilizar a nossa página no Facebook, página do Consumidor em Pauta, que ali vocês podem fazer as perguntas. Estão sempre ali também os vídeos do programa. Está bem? Então, estamos combinados. Vocês perguntam, a gente trata de passar as perguntas para os advogados. E quando a gente não consegue, no dia em que as perguntas chegam, a gente deixa para a semana que vem. É muita pergunta e pouco advogado para responder. Está bem? Então, está bom. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, doutor Diceu Vendramino. Muito prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Machado. Prazer. Prazer sempre estar aqui. Estava passeando um pouco no Pará? Estava. Estava, estava. Passeando. Passeando é o termo correto. Doutor Diceu veio aqui e um dia me contou que era para o Pará pescar, porque não sei o quê. E eu digo, poxa, agora eu vou estar cheio de peixe. Voltou cheio de garrafa. Quer dizer, voltou cheio de vontade de pescar, mas não está muito fácil. Não está fácil. Até os peixes estão difíceis, estão lisos. Os peixes também estão participando de alguma outra coisa que a gente não sabe. Doutor Diceu, vamos lá então para as perguntas, que são muitas. Depois o telespectador fica reclamando, vai reclamar lá no direito do consumidor, que manda as perguntas e a gente não responde. Mas faz parte. O primeiro telespectador que nos manda uma pergunta, ele pede para não ser identificado. Ele diz que está em auxílio doença devido a um AVC e cada vez que vai fazer perícia médica, o perito diz que vai aposentá-lo com um benefício equivalente a um salário mínimo. Ele diz que, em média, nos últimos três anos, contribuiu com R$ 2 mil por mês para a Previdência. Ele quer saber se esse benefício, se o valor de benefício de um salário mínimo procede e o que ele pode fazer caso o benefício dele seja negado. Bem, se for negado o benefício, primeiro, ele diz aí que o perito quer transformar esse benefício em aposentadoria no valor de um salário mínimo. Bom, se ele transformar esse benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, naturalmente, a aposentadoria por invalidez é um pouquinho maior do que o valor do auxílio doença. Por quê? Porque o auxílio doença é 91% do salário de benefício e a aposentadoria por invalidez é 100%. Então, a aposentadoria por invalidez vai ser um pouquinho maior. Agora, se negarem o benefício para ele, ele pode ingressar na justiça, por exemplo. Até ele não precisa nem de advogado para isso, ele pode, ele mesmo, ir no juizado especial e deduzir o pedido dele e vai ser analisado e tal. Agora, qual que é o valor do benefício? Como é que calcula o benefício? Porque na pergunta dele tem... Ele diz que pagava 2 mil. Ele pagava 2 mil nos últimos três anos, mas também não é só nos últimos três anos. Pega todos os salários de contribuição desde julho de 94 até o mês da véspera da aposentadoria. Corrige todos eles pelo INPC, retira os 20% menores, sobre os 80% maiores faz uma média aritmética. Sobre essa média aritmética, se for aposentadoria por invalidez ou por idade, não tem desconto nenhum porque não cabe o fator previdenciário. Agora, se for aposentadoria por idade, cabe daí o fator previdenciário. É essa a fórmula de cálculo. Como ele disse que ele contribuía sobre 2 mil nos últimos três anos, então teria que pegar os outros, os demais salários de contribuição para fazer a conta. Então, não sei quanto que daria, mas pode até ser que dê salário mínimo, mas pode ser que dê bem mais também. Pois é. Então, tá. O Luiz aqui de Porto Alegre quer saber o seguinte. Quem recebe o benefício por LOAS, para pessoas com deficiência, pode morar sozinho? Sim, não há óbice nenhum que more sozinho. Na lei, não diz nada que a pessoa tem que estar acompanhado, morando acompanhado, para receber o LOAS, por deficiência. Nem por idade, tampouco. Agora, se a deficiência dele exige um acompanhamento, bom, aí é uma questão prática da vida. Claro. Não é a questão legal. Do ponto de vista legal, não há problema nenhum dele residir sozinho. O que é LOAS? LOAS é Lei Orgânica do Serviço Social. Ah, então. De Assistência Social. É o benefício assistencial. É um benefício que tem direito às pessoas deficientes, ou maior de 65 anos, e que são pobres, bastante pobres, porque tem que ter uma renda familiar ínfima, de menos de R$ 150,00 por cabeça, per capita. Então, quem se enquadrar tem esse direito. Tem uma pergunta que chegou há pouco aqui, do Luiz Fernando, que mora em Guaíba. O doutor Dirceu já estava me explicando, ele diz que tem 51 anos, e de 2005 a 2017, ele estava em auxílio doença, fez duas cirurgias na coluna. Agora, ele recebe, diz ele aqui, pecúlio acidentário, que o doutor Dirceu já me disse que não é mais pecúlio acidentário, tem outro nome, e foi liberado para trabalhar como deficiente físico. Ele faz, eu acho, uma pequena confusão aqui, e pergunta se pode ajuizar uma reclamação por dano moral. O que o Lauro Fernando teria que fazer aqui nessa situação? Olha, provavelmente aconteceu com ele o seguinte, ele sofreu um acidente, entrou em auxílio doença, depois o INSS botou ele em auxílio acidente. O auxílio acidente é 50% do valor do salário de benefício, já o auxílio doença é 91%. Então, o que acontece quando a pessoa que sofreu um acidente e que fica com alguma sequela e tem direito ao auxílio acidente, ela volta a trabalhar, ganha seu salário como trabalhador do empregador e continua ganhando o auxílio acidente pago pelo INSS. Então, ela vai ter duas rendas. vai ter a renda do auxílio acidente, pago pelo INSS, e o salário pago pelo empregador. São pessoas que geralmente tiveram alguma diminuição da capacidade de trabalho, nem que seja pequena, mas teve. Agora, ele está dizendo que ficou deficiente, mas aí eu acho que o termo é meio confuso. Agora, quando ele fala em dano moral, eu, a não ser que o... É, agora me explicaram aqui, através do ponto, que ele não está conseguindo trabalhar, por isso que ele acha que... Ah, bom. Se ele não está conseguindo trabalhar, o correto era ele estar aposentado por invalidez. Aí ele tem razão, ele pode ingressar na justiça para transformar esse auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. É, ele não está conseguindo, ele está liberado para trabalhar, e as perguntas vão chegando na hora, e a gente vai recebendo esclarecimentos aqui. Ele não está conseguindo emprego. Ah, mas isso é outra história, né? Aí ele não pode... Se ele tem capacidade de trabalhar e não está conseguindo emprego, aí já é... Aí já é um outro problema. Aí é um outro problema. Que não é só dele. Um problema social, um problema que não é só dele, de 13 milhões de brasileiros, né? Ô, Lauro, faz o seguinte, qualquer coisa, manda uma outra pergunta para a gente, com todos os dados direitinho, que a gente vai, no próximo programa, explicar com a maior boa vontade e tranquilidade do mundo. Tá bom, Lauro? Tomara que tu consiga um emprego nesse tempo aí. A dona Tânia mora em Alvorada. Ela tem 63 anos. E isso aqui é bem próprio de quem... É uma expressão que se usava muito antigamente. Eu sei porque eu sou velho também. Ela diz que está encostada pelo INSS há oito anos. Está por tempo indeterminado e não recebe nenhuma informação do Instituto. Ela quer saber o que é que ela pode fazer. Bom, Tânia, com 63 anos de idade, o INSS provavelmente não vai lhe tirar esse benefício. Se você já tem mais de 15 anos de contribuição, você pode ir no INSS pedir para transformar em aposentadoria por invalidez, que daí acaba o drama. Claro. Agora, se para completar esses 15 anos é necessário inserir esses oito anos que ela está em benefício de auxílio-doença, que ela chama de encostado, todo mundo chama, né? Bom, aí precisaria intercalar isso aí com um período de atividade produtiva. Contribuição, né? Que seja uma contribuição como contribuinte obrigatório individual e depois pedir aposentadoria. Está bom, dona Tânia. Então é isso aí, senhor. Tem que fazer essa contribuição também aí para juntar as coisas e se aposentar. Quem sabe a senhora que consegue se aposentar? O Geraldo mora em Santana do Livramento. Ele é frentista de um posto de gasolina, tem 15 anos de contribuição previdenciária. Como trabalha em condições de periculosidade, gostaria de saber se tem o direito à aposentadoria especial. Bom... Ele é frentista, o Geraldo... É o Geraldo de Santana do Livramento, né? Geraldo é o seguinte, até 28 de 4 de 1995, bastava ser frentista, e naquele período que tu foi frentista até lá, bastava provar que foi frentista de posto de gasolina, para ser considerado tempo especial. O frentista, bom, depois de 29 de 4 de 1995 para cá, aí tem que provar que esteve exposto a alguma nocividade. Por exemplo, hidrocarbonetos, que é o que é os compostos da gasolina, do diesel, etc. Então, através do PPP. Agora, é 25 anos, não é 15, tá? Então, se tu completar 15 anos exposto a hidrocarbonetos, por exemplo, através do PPP, tu pode se aposentar pela especial. Tá certo. A dona Maria mora aqui em Porto Alegre. Ela tem uma pergunta mais ou menos parecida com aquela do meu amigo lá de Guaíba. Ela trabalha numa empresa de limpeza faz quatro anos e, aos três anos e dois meses de trabalho, ela sofreu um acidente de trânsito com fratura exposta da perna. Agora, peritos do INSS constataram que ela, mesmo estando apta ao trabalho, tem sequelas provocadas pelo acidente, disseram que caso ela volte a trabalhar, isso foram amigos delas que disseram, ela receberá somente 50% do salário. Ela quer saber se isso é verdade, o senhor já mais ou menos disse aqui. É verdade, é verdade, Maria. Não é bem assim, mas tem uma parte de verdade aí. Tu vai ganhar 50% do salário de benefício do INSS. Vai voltar a trabalhar e vai ganhar o salário do empregador. Aí tu vai poder ter duas rendas. A renda do trabalho, que vai ser paga pelo empregador, e 50% do salário de benefício, que vai ser pago pelo INSS. Essa pergunta que chegou agora aqui, eu acho que é mais uma pergunta de direito de família, mas, em todo caso, eu vou... O doutor, o senhor pode até dar uma esclarecida na dona Heloísa, lá de Canões. Ela dizia que ela é aposentada e é pensionista. Ela tem duas filhas. Ela quer saber se, em vida, ela pode escolher o benefício que fica para cada filho. Cada filho é após a morte dela. Ela diz, por exemplo, se uma pode ficar com a pensão e a outra com a aposentadoria. Ah, é um direito de família, eu acho? Não, não. Não pode também? É previdenciário, mas não pode. Por que que não pode? Porque a lei diz o seguinte. As filhas... São duas filhas, né? Duas filhas. Duas filhas. E as filhas só ficam com pensão, né? Então, ela poderia passar a aposentadoria como pensão, porque a pensão passar para outra pessoa, não. Mas a aposentadoria que ela tem, ela poderia passar como pensão para uma filha. Mas é para a filha até 21 anos só. Se ela tem mais de 21 anos, não tem mais direito. Nem a aposentadoria, nem a pensão. A pensão, de jeito nenhum. Não, a pensão, de jeito nenhum. Mas a aposentadoria poderia vir a ser transformada numa pensão, desde que o filho tenha menos de 21 anos de idade. Ou então seja inválido, né? Aí segue. Ah, sim. E quando completar 21 anos, perde o direito. 21 anos, perde o direito. A não ser que seja inválido, aí continua, né? Tá bom, então? Esclarecida a sua pergunta, dona Heloísa. Tá? Mas tomara que a senhora fique muito tempo aí e não tenha que dividir nada com ninguém. A dona Rosa mora aqui em Porto Alegre. Ela recebe pensão pela morte do marido dela. Agora ela está completando o tempo de contribuição para se aposentar. Ela quer saber se isso é possível. Ela fica recebendo a pensão do marido e mais aposentadoria. Sim, perfeitamente. Pode acumular pensão com aposentadoria própria sem problema nenhum. É? Sem problema nenhum. Pois é. Depois tem o marido que se queixa aí que tem mulher que ele está valendo mais morto do que viu. Não, mas é uma brincadeira. Isso nas regras atuais. Porque isso aí também está projetado para mudar. Pode mudar. Pode mudar, mas não se sabe se vai mudar ainda. É, eu casualmente hoje estava lendo alguma coisa sobre esse negócio da reforma previdenciária, mas tem muita confusão e tem muita coisa que vai mudar e muita que também não vai mudar. Tem. E não se sabe nem como é que vai ser, né? Não se sabe. Porque a pressão está grande. É. Bota a pressão nisso. O Benício mora na cidade de Ijuí. Um abraço lá para Ijuí. Tenho 39 anos de contribuição e 59 anos de idade. Gostaria de saber se posso pedir aposentadoria ou terei que completar a idade exigida por lei. Benício. É, ele tem 39 de contribuição e 59 de idade. Está com sorte, Benício. Não existe idade mínima no regime geral. Só existe idade mínima no regime próprio, para o servidor público. O servidor público, sim, precisa ter 60 anos, um homem, ou 55 se mulher. Mas, para o regime do INSS, não tem idade mínima. Então, ele pode se aposentar com qualquer idade. E, mais 39, né? Com mais 59, dá 98. Ele não vai incidir o fator previdencial. Então, ele pode encaminhar a aposentadoria dele. Aliás, já podia ter feito até. Há uns dois anos atrás. E que bela informação aí, Benício. Uns dois anos atrás. Que bela informação, hein? Já pode... Vai, te aposenta, não tem fator previdencial. Dois, não. Exatamente um ano e meio atrás, ele já podia... Um ano e meio atrás. Então, tá bem. Tem encaminhado a aposentadoria dele. Que bom, tá? Bela notícia. A dona Rita mora aqui em Porto Alegre. Ela tem um sobrinho, menor de idade, cujos pais faleceram num acidente de trânsito. E ela escreve assim, Por favor, me esclareça se o menino poderá receber pensão cumulativa dos pais, já que ambos eram aposentados. Olha, as acumulações, as vedações de acumulações estão expostas em lei. E dentre elas não está essa hipótese. Portanto, pode. Pode receber duas pensões o filho menor. Sim, a mãe morreu, era aposentado. O pai morreu, era aposentado. Até 21 anos, ele vai receber as duas aposentadorias. E ela diz aqui... As duas pensões, quer dizer. As duas pensões. E a dona Rita diz aqui que o sobrinho dela é menor de idade. Ah, então, vai receber até os 21 anos. Fala em menino, apesar que a gente chama os filhos de menino até... Às vezes são uns velhos barbados e a gente chama de menino. É verdade. Mas que bom que pode. Então, a senhora providencia isso aí, dona Rita, tá? Sabe, essas pensões ficam para o menino aí e isso já vai ajudar bastante. Pode ajudar até na educação, né? Claro, exatamente. O Daniel mora na cidade de Campo Bom, bem aqui pertinho. Sou aposentado por invalidez e, como estou me sentindo apto, voltei a trabalhar. Quero saber se tenho esse direito ou se perderei a aposentadoria. Bem, o direito de voltar a trabalhar ele tem, mas ele pode perder a aposentadoria, porque a aposentadoria por invalidez é para quem está inválido para o trabalho. Se ele não se considera inválido para o trabalho, ele pode perder, sim, a aposentadoria por invalidez se voltar a trabalhar. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor, só para dar uma de advogado diabo aqui. Ele vai lá, ele tem uma empresa lá que está no nome da mulher dele, ele vai lá ajudar isso. Ele não é funcionário, ele pode dar, isso é mais ou menos um golpe, mas... É, mas, sim, eu acho que até dá, mas aí o INSS não precisa saber, não pode. Sim, sim, o INSS, claro, se o INSS não ficar sabendo. Sabendo, ele vai perder. Aí, se souber, ele acaba se complicando. Ele acaba se complicando. E acaba perdendo a aposentadoria, o que é pior? Acaba perdendo a aposentadoria. E pelo que ele está falando, ele talvez até seja empregado, que ele está, não sei, empregado, então, no dia que assinou a carteira, que vai a raiz lá para o Ministério do Trabalho, já vai perder. Morre a aposentadoria. Morre a aposentadoria. O Jefferson mora... Por invalidez, porque se ele se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, ele pode trabalhar à vontade. Não, esse aí é o meu caso, eu sou aposentado. E o meu também. E continuo trabalhando, até porque é preciso. O Jefferson mora aqui em Porto Alegre, ele diz que pretende entrar com pedido de aposentadoria, mas alguns amigos disseram que posso ter um benefício menor do que o salário que eu recebo. Ele quer saber se isso procede. Pode acontecer, não é raro, mas pode acontecer, porque pode ser igual, pode ser maior ou menor. Mas isso aí teria que fazer uma conta relativamente complexa. Tem que pegar todo o salário de contribuição, de julho de 94 até a véspera da aposentadoria dele. Nesse período que ele está, ele está em auxílio? Não, 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 ele diz que pode fazer o pedido de aposentadoria dele, já tem certo tempo e idade. Não, mas ele diz que está em benefício, não é? Ou não? Não, ele diz que quer saber se o benefício pode ser menor que o salário que ele ganha. Pode, pode ser, pode ser maior também. Pode ser maior. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual. Bom, a gente não sabe quanto é que ele ganha, não é? Eu não sei quanto ele ganha, porque também eu não sei quais são todos os salários de contribuição que ele tem desde julho de 94 para cá. Vai ter que fazer a média e depois, se for o caso, até aplicar o fator previdenciário. Uma última pergunta, bem rapidinho aqui, doutor, de ser o irmão da dona Marta, que mora em Osório, ele contribuiu por 30 anos, mudou de emprego e contribuiu mais cinco anos e foi demitido. Aí ele sofre de depressão. Ela quer saber se a empresa que o demitiu poderia ter aposentado em vez de demitir? Não, a empresa não. Quem aposenta é o INSS, né? Ele tem 35 anos, pelo que eu estou entendendo aí. É, 35 anos de contribuição. 35, ele pode encaminhar o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, se ele não tem 65 anos de idade. Se ele tiver 65 anos de idade, ele pode encaminhar a aposentadoria por idade, que é mais vantajosa nesse caso. Então está, está vendo aí, dona Marta, como as coisas não são, às vezes, a gente complica mais do que elas realmente são, está bem? Então vai lá, o seu irmão pede aposentadoria e faz as coisas todas direitinho, que ele vai conseguir e vai ficar tudo bem. Vai acabar essa depressão aí também. Doutor Lucema, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelos peixes que vieram lá. Esse é uma brincadeira. Esse é uma brincadeira. Nós vamos buscar lá os peixes direto. Bom, vamos no mercado. Isso aí. A todos vocês que participaram e ablientaram esse programa, como sempre, com as suas perguntas, e ao doutor Lucema, que mais uma vez esteve aqui nos acompanhando, muito obrigado. Eu quero desejar a todos um bom final de semana. Segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis e meia da tarde. Vou tratar com o doutor Santini, de Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.